Barreto Verde Barreto Verde Barreto Verde Campinas Branca Estalina Gente Modesta Que atira ao ar o Barreto Quando ao descente Se encontra em festa Que andar no mar é sulfável Te és virado Não lhe faz água Que viva alegre e contente Que é só gente Na borda d'água Que andar no mar é sulfável Te és virado Não lhe faz mágoa Que viva alegre E contente Que é só gente Na borda d'água Bóamba Bóamba Bó poquito Bó